Casada há pouco tempo, a cantora e vencedora de A Fazenda, Jojo Todinho acabou tendo gravidez exposta em suas redes sociais. Ela acabou expondo que já começou a montar o enxoval do bebê e está ansiosa para a chegada do herdeiro. A cantora fez dois testes e deram positivos, porém ao realizar o beta HCG, infelizmente deu negativo. Ela deixou claro que seu maior medo é perder sua avó e ela não ver o bisneto.